Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da ClearSale. Dessa vez, mais um episódio da nossa já tradicional série especial sobre Black Friday e hoje com o tema e-commerce multimarcas. Como é que é essa data tão esperada pelo varejo em um e-commerce tão grande como o do Grupo Boticário, que é dos nossos convidados de hoje. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSale. E sem delongas, vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. O primeiro deles é o Lucas Carvalho, que é expert em prevenção a fraudes no Grupo Boticário. Lucas, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo e fique à vontade para falar com o pessoal, para se apresentar. O espaço agora é seu. Olá pessoal, olá Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Compartilhar muita informação sobre o Grupo Boticário, o que a gente tem aí para Beauty Week, Beauty Friday e as novidades no geral. Muito obrigado. Boa, Lucas. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Meu outro convidado é o Guilherme Stadler, que é gerente de prevenção a fraudes no Boticário. Duas pessoas totalmente especialistas no assunto. Guilherme, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Mesma coisa, o espaço é seu. Se quiser se apresentar, dá um oi. A palavra está contínua. Show de bola, Fê. Obrigado pelo convite. Estou super feliz de poder participar aqui com vocês hoje. É uma data super especial para o varejo como um todo. E para nós, a gente se prepara bastante para ela. Então, vamos trocar aí sobre isso. Boa, vamos sim. Eu vou brincar um pouquinho com a ordem, pessoal, para a gente ir trocando. Então, eu vou começar com o Guilherme e depois eu quero ouvir o Lucas. Mas eu quero, nessa primeira pergunta, ouvir de vocês dois. A gente está falando aqui de um e-commerce multimarcas. O que a gente tem, antes de entrar especificamente em Black Friday, de desafios num e-commerce tão grande? O que a gente tem de diferente de um e-commerce normal, ou menor, enfim, começando? O que a gente tem de desafio? E, claro, falando do nosso tema aqui de prevenção a fralda, gestão de risco, o que a gente tem no dia a dia como grandes desafios, quando a gente está falando de uma empresa tão grande? Vou começar com o Guilherme e depois vou ouvir do Lucas. Legal, Fê. Acho que, primeiro, quando a gente fala de e-commerce multimarcas, o tamanho que é o do GV, o nosso maior desafio é centralidade do cliente. Então, a gente fala de marcas que vão de Trans a Volt, passando por Boticário, Dora, dentre outras várias que a gente tem dentro dos nossos e-commerces. O principal desafio é a gente conseguir dar a melhor experiência para cada consumidor dentro de cada realidade, né? Então, e dentro de um período de Beer Week que é muita expectativa, do consumidor de compra, de ter o produto que ele tanto deseja em casa, de fazer beleza, de conseguir aumentar a sua autoestima. Então, é um desafio super legal para nós e que a gente faz isso com bastante afinco para poder trazer essa melhor experiência para cada cliente. Boa. Lucas, queria ouvir de você também. Legal. O Gui, ele já falou tudo aqui, né? Acho que é super legal os pontos que ele trouxe. Mas destaco também alguns desafios que nós temos para fazer uma Beer Week, o Beer Friday, como nós chamamos, né? Eu gostei do nome, hein? Beer Week, Beer Friday, né? De uma forma excelente para o cliente, como o Gui trouxe aí já no início. E temos também o desafio por ser multimarcas. Então, é um mix de cliente, é um mix de persona dentro desse canal. Não somente de e-commerce, mas o nosso e-commerce, ele é multicanal dentro do próprio e-commerce, né? Então, é algo um pouquinho complexo explicar, a gente compartilha na sequência. Mas estamos super animados com essa data. O grupo, ele é levado por datas comemorativas para o nosso cliente, para os nossos consumidores, né? E fazemos tudo por eles e para eles. Perfeito. Gente, falei que a gente ia entrar agora a partir da próxima pergunta já um pouquinho mais em Black Friday, né? E vou já inverter a ordem, vou ouvir de você primeiro, Lucas, e depois eu ouço do Gui. Antes da gente falar especificamente sobre gestão de risco, prevenção a fraudes, que vai ser muito, que vai permear nosso tema aqui, eu queria que vocês, se possível, dessem um spoiler para a gente. Porque eu sei que, poxa, Grupo Boticário, a gente vê muitas promoções ao longo do ano todo. E quando a gente fala de Black Friday, a gente está falando muito de uma data focada em promoções. Dá um spoiler, vai? Dá um cheirinho para a gente e do que a gente pode esperar do Grupo Boticário nessa Black Friday? Será? Será que a gente antecipa isso? Colocando os convidados em saia justa aqui, hein, pessoal? Olha, olha que vai ter bastante coisa boa. Então, assim, como eu falei, né? Chamamos de Bote aqui, que é um nome carinhoso, né? Para o grupo, para o GB. Assim, nós temos muitas novidades. E é a melhor e a maior Beauty Friday, Beauty Week, da história do GB. Isso eu já adianto para vocês. Ó, ó, pode esperar, hein, pessoal? Geralmente, até, trazendo um pouquinho o conceito da nossa Beauty Week, e aí eu explico a parte do spoiler das promoções, nós trabalhamos não somente com uma data específica, ou com uma semana específica. Chamamos de Beauty Week ou Beauty Friday, mas trabalhamos durante todo o mês. Então, existem grandes processos de antecipação, promoções, produtos em destaque, produtos que os consumidores amam, dentro dos nossos sites, né? Dos nossos multi-sites. Então, o que eu posso adiantar para vocês, sem dar muito spoiler específico, é que preços sensacionais, produtos sensacionais, excelentes, produtos que estão super em alta, tendências de produtos que nós temos aqui agora, principalmente aí no verãozinho, começo do verão, né? Então, estamos super animados, não podemos abrir tanto ainda, com relação a quais produtos, mas eu garanto para vocês, será a melhor e a maior Beauty Week, Beauty Friday, da história do GB. Bom, muito legal. Gui, você quer complementar, ou depois dessa ficou complicado? Não, depois dessa daí já está fechado. Mas o que eu achei legal destacar para o pessoal que está assistindo a gente, é que aqui a gente já tem uma ideia muito legal de uma coisa que já mudou muito da Black Friday, e aí vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas o Lucas falou assim, sobre produtos que estão em alta, por exemplo. Não é mais aquela coisa de desovar produtos que estão presos lá no meu estoque, isso já acabou faz tempo, né, pessoal? Perfeito. Esse conceito, ele é muito do passado. O Gui muito bem trouxe aqui no início, na sua fala, a questão da centralidade do nosso cliente, dos nossos consumidores. E quando nós falamos disso, não é o desovar o produto, o que está lá em estoque, parado há X dias, dentro do processo de validar, ainda para a venda, mas sim trazer o melhor para ele. Então, o GB, ele é muito movido a isso, ao que o cliente, ele deseja, dentro do seu perfil de compra, obviamente, mas sempre entregar a excelência no produto para ele. E no produto e no serviço também, desde o serviço deles, o momento da compra, até o momento da própria entrega. Independente aqui da marca, do site que nós estamos operando. Então, isso é fortemente trabalhado dentro do grupo, dentro da cultura do grupo, e a gente leva isso para essa data tão especial. Perfeito. O Gui, e já puxando você um pouco mais para o nosso papo, e também aproveitando já para entrar mesmo em prevenção a fraudes durante a Black Friday. Vocês estão em um segmento que é basicamente de beleza e cosméticos. E se eu estiver sendo simplista, por favor, me corrija, não tem problema nenhum. O que a gente tem de especificidade, do ponto de vista de prevenção a fraudes, nesse segmento, dentro da Black Friday? O que você pode trazer para a gente? Boa, legal. Bom, acho que primeiro é uma data, a gente faz beleza. A gente gosta de falar isso dentro do GB, que a gente não faz só produto, a gente está entregando beleza para o consumidor. E quando a gente pensa num período onde a demanda é muito alta e os sites acabam sendo bastante procurados, a gente tem que lembrar que do outro lado a gente tem o consumidor querendo melhorar a sua autoestima, melhorar, enfim, fazer beleza para si mesmo. E acho que o nosso diferencial é esse. A gente pensa essa data com muito carinho, com muita antecedência, para poder deixar tudo preparado, desde logística até prevenção a fraudes no momento da transação, onde o cliente está do outro lado na expectativa de finalizar aquela compra, na expectativa de poder sair com um produto para ficar mais cheiroso, para ficar mais bonito. Então, acho que o grande diferencial nosso é o quanto a gente realmente se prepara durante todo esse período pensando no consumidor. Então, acho que talvez esse versus outras empresas seja o nosso principal diferencial pensando em Biruíque. Perfeito. O Gui, uma coisa que a gente vê muito aqui na ClearSea, que a gente está muito acostumado com gestão de riscos, combate a fraudes, enfim, que é o tema do nosso podcast aqui, a gente tem que se acostumar ao longo dos tempos em utilizar diversas, não só ferramentas, mas estratégias, enfim, que a gente usa na Black Friday e vê funcionar, acaba usando o ano todo. no grupo Boticário dentro dessa frente de trabalho, tem alguma coisa que vocês aproveitam de outras Black Fridays para utilizar durante o ano todo e que inclusive ajudam agora na preparação para mais uma Black Friday? Como é que funciona isso? Porque eu acredito que seja um processo de melhoria contínua. Vou continuar com você, mas depois quero ouvir do Lucas também. Com certeza, com certeza, Fê. A gente coloca ferramentas adicionais na Beurie, pensando nessa experiência do cliente, como que a gente consegue garantir segurança nesse período tão importante do ano. e isso traz aprendizados. Então, a gente tem nos últimos anos, como exemplo, pelo menos nos últimos dois anos, ferramentas que a gente colocou especificamente na Beurie e que estão até hoje dentro do nosso fluxo de prevenção. Então, é um momento em que a gente aprofunda bastante as estratégias e que com certeza traz aprendizado para o decorrer do ano. Boa. Lucas, eu queria ouvir você também. Legal, Fê. Aqui, o que eu posso destacar é que nós temos um grande laboratório em novembro. Temos o ano todo, mas novembro, devido ao volume de vendas, isso no mercado, não só no GB, mas nós temos um grande laboratório, entendimento do público, se houve uma mudança no perfil do verdadeiro consumidor. Isso é muito importante na ótica de fraude. Eu sempre trago esse ponto nas nossas conversas em que existe necessidade, qual seria o segredo para prevenção da fraude nesse momento? É conhecer o nosso público real, o nosso consumidor real. entender o que ele busca dentro das nossas plataformas de venda e com isso nós conseguimos, através de ferramentas, estratégias atribuídas a isso, segmentar o que é o cliente real para sim trazer uma melhor performance e experiência, principalmente para ele, do ponto de vista da empresa própria performance, como também declinarmos ali ou barrarmos o fraudador. Então, o Gui trouxe a questão de ferramentas que nós testamos aqui alguns anos atrás, principalmente nesse período, implementamos um pouquinho antes somente para fazer aquele aquecimento e estamos até hoje com essas ferramentas. Aqui nós temos um desafio muito grande nesse processo de novembro, porque como as vendas aumentam muito e tem um público novo comprando os nossos sites, então vem muita gente comprar conosco, então nós temos o grande desafio de entender esse novo perfil comprador, essa nova pessoa ali dentro dos nossos sites e a complexidade das nossas marcas, até porque existe um mix muito grande, desde preços de produtos, propostas de produtos, enfim, então todo esse compilado nós temos que agregar dentro das nossas estratégias, atribuindo sim modelos específicos para esse período, uma flexibilização diferenciada para determinados perfis de consumidores, de clientes e tudo isso a gente entrega com uma excelência se bem executada, principalmente nesse momento. Destaco sempre que a Beauty, esse período de novembro, ele gera muita oportunidade e quando aqui eu digo oportunidade para o cliente, primeiro lugar, para o GB e para os nossos parceiros, assim como a própria ClearSafe, então é um momento aqui de oportunidade mútua. Perfeito, gostei desse fim. Aliás, outra coisa que eu gostei no tom da resposta de vocês dois, que é uma coisa que eu percebo muito desde que eu comecei a trabalhar numa empresa de gestão de riscos, combate a fraudes, esse tipo de trabalho me parece que ele tem que estar cada vez menos focado em barrar o fraudador e cada vez mais focado em preservar a experiência do bom cliente. E eu vi muito isso na resposta de vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais para a gente, vou até pedir, desculpa se estava até um pouco fora do roteiro isso, não quero colocar os nossos conviados em mais uma saia justa depois de já ter pedido um spoiler, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, vou voltar com você, Gui, depois vou ouvir do Lucas. É isso, esse trabalho tem que estar mais focado na experiência do bom cliente do que propriamente embarrar o fraudador? Com certeza, Fê. A gente fala bastante de modelos de risco, então, modelar o fraudador, quando na verdade talvez seja um pouco mais simples a gente achar o nosso cliente. Como que a gente faz para o bom cliente, seja novo, a gente tem, o Lucas trouxe, a gente tem bastante gente nova que chega na Build, como que a gente dá a melhor experiência para ele. Mas do outro lado, a gente também precisa se preocupar com o fraudador. Então, enquanto a gente equilibra os dois lados, acho que é aqui que gera oportunidade tanto interna de avaliação, identificação do cliente positivo, mas também, não esquecendo ali do olhar do fraudador. Acho que esse mix a gente não pode esquecer. O nosso principal objetivo é dar uma experiência boa para o nosso cliente verdadeiro. Boa. Quer complementar, Lucas? ou acha que está respondido? Não, está super respondido aqui. Volto sempre naquela frase que eu comentei há pouco, que é o nosso foco é conhecer cada vez mais o nosso cliente e entregar para ele a melhor experiência possível. A prevenção à fraude ou a inteligência de fraudes, eu entendo que ela deve ser aplicada de uma forma 100% transparente para o cliente, entendendo e segmentando ele, separando ele de um público fraudador. nesse período, um período de laboratório, como eu havia dito anteriormente, em que nós aplicamos essas estratégias e conseguimos trazer uma performance até melhor do que nos meses, até pelo volume de vendas também, mas, de novo, é um super laboratório e conseguimos colher bons frutos, não para esse momento como para os próximos meses, o mês seguinte, essa entrada de ano, que é um mês que tem um recuo nas vendas no mercado, em todos os segmentos do digital, mas, mesmo assim, com essas estratégias, escolhimento de dados, base analítica que o Gui muito bem trouxe aqui, nós conseguimos alavancar de formas estratégicas as vendas até nesse momento. Entrando agora, a gente já que está falando de experiência do cliente, entrando numa parte um pouco mais B2C, talvez, por assim dizer, para o consumidor final, gente, é uma data que, obviamente, a gente falou aqui de volume de pedidos, enfim, todo mundo atrás de grandes descontos, cada vez mais atrás de experiência, afinal de contas, eu acho que a gente tem um consumidor digital cada vez mais exigente. Como é que a gente pode ajudá-los a fazer compras mais seguras? Vou começar com o Gui, depois eu vou para o Lucas. O Gui, o que a gente pode compartilhar de dicas? Eu sei que algumas delas, ainda que possam parecer muito simples, porque eu tenho ideia de algumas aqui, já trabalhando há muito tempo com isso, elas sempre ajudam a manter os olhos dos soldadores um pouco mais distantes, afinal de contas, eles querem o lado mais fácil, alguma brecha e tal. O que vocês podem compartilhar em plena 2023 de dicas que ainda são muito úteis, pensando no consumidor final mesmo, como fazer uma compra segura na Black Friday? Boa fé. Acho que esse assunto é super importante a gente ser dito. A gente fala que o simples precisa ser dito. Então, quando a gente fala de, acho que aqui tem uma responsabilidade nossa de comunicar e levar essa educação de prevenção a fraudes para o consumidor, para ele poder, ele nos ajudar a evitar de ser fraudado. Então, a gente gosta de falar para eles cuidarem das suas senhas, acho que entra nos e-commerce, não fique compartilhando as senhas, cuidar com o seu e-mail, com o telefone, engenharia social, sempre que abrir algum link que for enviado por algum número que tenha dúvida se é do GB, avaliar se o link realmente é nosso, se não tem alguma diferença, acho que o consumidor, ele consegue, com pequenas atitudes ali, cuidando dos seus dados pessoais, não passar CPF sem a garantia de que está falando com o GB por telefone ou com a clercé, a gente faz a confirmação em alguns casos, e acho que esses são os principais pontos para o consumidor, cuidar com os seus dados, acho que cada um tem, a gente tem o nosso celular que a gente cuida muito bem, e os nossos dados, talvez a gente em algum momento descuide, e acho que essa é a educação que a gente quer colocar cada vez mais na boca dos consumidores para cada um cuidar dos seus dados que são super relevantes. Que aliás, é uma tecla que a gente bate bastante aqui, o consumidor ciente do cuidado que tem que ter com os seus dados, ele dificulta com que o trabalhador tenha acesso a esses dados, e aí, portanto, vai ser mais difícil dele conseguir todas as técnicas de engenharia social que ele tem disponível hoje para trabalhar. Lucas, queria ouvir de você também, você acha que é nesse caminho? Acho que Fishing talvez seja o grande vilão dessa história toda. Sim, hoje existe uma guerra, uma guerra para a gente barrar esse tipo de ataque, e ainda existe, eu creio que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem um percentual de ataques no mundo, junto aqui ao México, entre outros, mas existe ainda uma barreira a ser quebrada junto aos clientes aqui no geral, que principalmente é a comunicação de prevenção a fraudes, e as empresas elas não estão barrando a venda, estão garantindo a segurança dos dados dele. Aqui tem uma dica super legal para os clientes aqui no contexto geral do mercado com relação a preço, a preço de produtos, principalmente nessa data. Tomem muito cuidado com relação a promoções hiper aceleradas. Ainda que seja a Black Friday, se for muito fora da curva, desconfie. Aqui tem uma questão que muitas vezes a gente fica, eu sou um que fico super ansioso, confesso que eu sou bem consumista, principalmente nessa data. Sou desses também. Lá no GB, eu acabo com cota, acabo com tudo com as minhas promoções, meus cupons lá, porque realmente são muito bons. Mas muitas vezes a gente fica muito ansioso para comprar, fica aguardando aquela promoção, e às vezes a gente clica no primeiro link que aparece no navegador. E aí, com isso, a gente começa a se perder, compartilhar nossos dados, que trouxe a questão do cartão, senha, a gente deixa muito a público isso, e isso acaba impactando, talvez não nesse momento, com os dados, com os nossos dados específicos, mas dezembro, janeiro, fevereiro, tem outro ano, tem uma outra história, e com isso impacta. Então, aqui, além do que o Gui muito bem trouxe, é a questão, cuidado com as pegadinhas promocionais, principalmente nessa data, e com os cliques que a gente concede, que seja em SMS, WhatsApp, e nos próprios navegadores aí. Perfeito, é isso, pessoal. Apesar da ansiedade, sempre dá tempo de conferir onde você está clicando, se a promoção está estranha demais, atenção, acho que já é meio caminho andado. Pessoal, chegamos aqui ao fim do nosso podcast, eu quero agradecer demais a presença de vocês, Lucas, vou deixar primeiro espaço para você se despedir do pessoal, espero que a gente possa se encontrar em breve em algum outro conteúdo, que foi um prazer. Isso daí, o prazer foi nosso, foi meu, muito obrigado pela oportunidade, estamos muito felizes estar aqui com vocês, passar essa tarde aqui, muito legal com vocês, compartilhar um pouquinho do que é o GB, compartilhar para a galera aí, e ficamos à disposição e estamos super ansiosos de novo por essa data aqui e com certeza com a super parceria que nós temos junto e vamos fazer a melhor e maior Beauty Week aí do GB. Poxa, sem dúvida. Gui, obrigado demais, foi um prazer também ficar à vontade para se despedir do pessoal, mas enfim, também espero encontrá-lo em breve de novo em algum outro conteúdo. Show de bola, obrigado, foi super legal, queria agradecer o convite para vir aqui hoje, super legal poder trocar esse papo com vocês, é uma data de novo super especial para nós e a gente tem essa mega parceria com a Clircei, acho que aqui com certeza vai ser a maior e melhor, e melhor e maior. Melhor e maior. Enfim, acho que eu queria agradecer de novo aqui todos vocês, espero poder voltar para a gente falar de outros temas aqui também, super interessantes e obrigado. Boa Gui. Gente, claro, obrigado a vocês também que acompanharam a gente aqui até o final, aquele recadinho de sempre, se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário, é só mandar um e-mail para a gente no comunicação arroba clear.seio sem o cedilho e sem acento comunicacao arroba clear.seio e a gente responde prontamente, tá bom? E não deixem também de acompanhar os outros episódios na nossa série especial de Black Friday, tá bom? Espero vocês, pessoal, até mais. ClearCast, o podcast da ClearCast.